Marcelo, como as novas tecnologias como inteligência artificial, IoT, experiência imersiva vão obrigar ou já estão obrigando as operadoras a se transformarem? Roberta, todos os dias nós sentimos mais a presença dessas tecnologias tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E nós acreditamos que as operadoras têm um papel fundamental em colocar essas tecnologias em movimento. Agora, elas precisam se preparar. A área de tecnologia de informação que trouxe as operadoras até esse momento não conseguirá levá-las para essa nova era de transformação digital. Então, a modernização da área de TI é fundamental proporcionando mais agilidade, mais automação e mais flexibilidade para as operadoras. Quando você fala em modernizar a área de TI das operadoras, que tipo de profissional elas devem buscar? Ou que tipo de mudança em tecnologia elas vão vivenciar? Obviamente, essa área de tecnologia traz novidades todos os dias. Então, acho que a característica principal de um profissional de TI hoje em dia é a adaptabilidade, a capacidade de absorver essas novas tecnologias e transformá-las em algo prático para as operadoras, mas também isso é válido em todos os segmentos da economia. Agora, a capacidade de, por exemplo, utilização do conceito de multinuvem, o multi-cloud é um outro modelo de negócios que as operadoras devem perseguir, preservando a sua flexibilidade de decidir quando e onde cada uma das suas aplicações devem rodar. Falando um pouquinho de novos modelos de negócios, com o advento de todas essas tecnologias e a modernização das áreas de TI, o que você vislumbra? O que vem? Como as operadoras podem aproveitar? Roberta, se a gente falar somente de experiências imersivas, e aí nós temos a realidade virtual, a realidade aumentada, que é um pouco mais sofisticada, e o conceito mais novo é a realidade mista, em que o usuário vai interagir com a realidade aumentada para, por exemplo, manipular objetos físicos que estão conectados através da internet das coisas. Então, esse é um conceito que, obviamente, vai requerer uma capacidade de processamento bastante maior, com um nível de latência, de tempo de resposta, muito baixo. Aí a gente está falando de 5G e uma outra coisa aqui, uma outra tecnologia que vem e estamos ouvindo muito aqui no Firtiocon, é Edge Computing, né? Como que isso vai transformar a arquitetura de rede das operadoras e por que colocar essa computação na borda é importante? Esse é um bom ponto, né? Todas essas tecnologias que nós estamos vendo invadirem aí a nossa vida, elas têm uma característica diferente das aplicações do data center. Então, você pega, por exemplo, carros autônomos, que estão se tornando realidade a cada dia, né? A necessidade de processamento e resposta imediata faz com que a computação e o armazenamento tenha que ser colocado mais próximo do usuário. Isso gera uma característica diferente. Por exemplo, os dados passam a ter uma importância muito grande, mas durante uma fração de segundos. Imagine, por exemplo, um carro autônomo que percebe que uma colisão é iminente e precisa da decisão ser tomada. Não dá para mandar esse dado lá para o data center e esperar voltar. Então, o Edge Computing é a tecnologia que permite isso em conjunto com o 5G. E na Dell Technologies, nós estamos preparados para dar vida a essa verdadeira revolução que o software está orquestrando na sociedade. E que estágio de adoção as empresas estão hoje? Nós temos vários estágios de adoção porque hoje nós não conhecemos a totalidade das aplicações que o 5G pode trazer para as nossas vidas. Mas já tem muitas histórias interessantes. Por exemplo, tem uma empresa chamada Melody VR que na Europa acaba de assinar um contrato com uma das grandes operadoras para ofertar um serviço de experiência imersiva para os usuários de 5G. O que eles fazem? Você pode participar virtualmente do show da sua banda preferida, mas dentro do palco ao lado dos músicos. Ou seja, isso muda completamente a experiência do usuário e utiliza plenamente as potencialidades de 5G e de Edge Computing. Obrigado. Obrigado. Obrigado.